Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar de uma lei na Argentina que vai prender quem ofender os argentinos rasgando dinheiro. Pai, mas espera aí. A gente é tudo pobre, meu amigo. Não é só a Argentina que é pobre. Na América Latina, todo mundo pobre. Todo mundo podia fazer essa brincadeira de rasgar dinheiro para ofender os outros coleguinhas aqui da América Latina. Por que os argentinos estão se sentindo tão ofendidos com isso, cara? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por versão brasileira Herbert Richards e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a situação econômica na Argentina está muito ruim. Todo mundo sabe disso. O peso não está valendo nada e coisa e tal. E jogador de futebol e torcedor de futebol, os torcedores de futebol, você sabe, não vale nada. Esse pessoal gosta mesmo de mexer com os nervos dos adversários. E veja, eles estão querendo equiparar isso daqui a situações como racismo e homofobia, que realmente são crimes, né? Mas tem uma diferença nisso daí, né? Porque, na verdade, o que está sendo criticado não é o argentino em si, é o governo da Argentina, né? Porque, em última análise, o dinheiro argentino é gerido pelo governo da Argentina, né? Então, assim, eu acho que é realmente absurdo fazer brincadeira homofóbica ou brincadeira racista no estádio. Não tem lógica nenhuma isso. Até porque você está criticando a pessoa pelo que ela é, então é uma coisa que não faz sentido nenhum. Agora, eu não sei. E com relação a esse negócio de brincadeira de jogar dinheiro, né? Porque é o que estão fazendo os torcedores, principalmente de Brasil e Chile, né? O Brasil e Chile, bem ou mal, estão um pouquinho melhor que a Argentina aqui na América Latina. E quando vão os times daqui jogar lá na Argentina, o pessoal tem feito essa brincadeira de rasgar dinheiro e jogar para os argentinos, tipo, dizendo que seu dinheiro não vale nada e coisa e tal, né? Mas aí que está. Eu não sei. Porque isso não é uma crítica ao argentino enquanto pessoa, né? E é uma crítica à situação argentina no momento. Realmente, a Argentina está com uma inflação de centibrau por cento e está numa situação econômica muito ruim. Foi jogada nisso pelo governo do Alberto Fernandes. Já não estava tão bem antes também, tá? A Argentina já vinha há muito tempo com problemas econômicos, mas piorou muito nos últimos anos e essa é a situação. É válido esse tipo de brincadeira? O que você acha? Me fala aí nos comentários, tá? Mas, enfim, qual que é a ideia aqui? O que eles estão dizendo é que eles vão passar uma lei dizendo que vão prender torcedores com 30 dias de cadeia, torcedores que fizerem provocações como rasgar dinheiro lá na Argentina, né? Então, tomem cuidado. Já fica o aviso para o pessoal que gosta de acompanhar jogo lá na Argentina. Rasgar dinheiro não pode dar cadeia na Argentina agora, né? Parece que é uma provocação que se tornou particular de torcedores do Brasil e do Chile. E daí a Agência da Argentina para Prevenção de Violência em Esportes diz que as leis proíbem, isso viola, as leis que proíbem e incitam a briga, né? Provocações que causam desordem pública. Não dá para entender muito bem isso daí, porque no final das contas, toda vez que você provoca alguém, de certa forma, é provocar podendo levar uma briga, né? Enfim, não sei se é o caso, mas me parece meio injusto. Eu não sei. É o que eu falo. Eu acho críticas racistas e homofóbicas erradas, porque são críticas à pessoa em si, né? Igual os argentinos adoram chamar brasileiro de macaquito e coisa e tal, né? Por causa da fama deles. Segundo eles, eles vieram da Europa e o Brasil veio da floresta e não sei o que lá. E os mexicanos vieram dos Andes. Essa lorota deles lá, né? Tem que ser muito nazipardo para acreditar num troço desse, né? Mas, enfim, no final das contas, não deixa de ser uma crítica ao brasileiro pelo que o Brasil é, né? Agora, rasgar dinheiro não, pô. Rasgar dinheiro é uma crítica à condução econômica da Argentina. Não a um argentino como se. A menos que o pessoal esteja já assimilando a tal ponto esse problema econômico da Argentina que o argentino já se considera em seu ser, em seu eu particular, um perdedor que não tem dinheiro, né? Aí, bom, pode ser. Enfim, também vai ter aqui, ele fala aqui sobre a inflação da Argentina e coisa e tal, mas essa é a história. O curioso é isso, né? Porque, olha só, do ponto de vista libertário, eu não preciso falar para você. Do ponto de vista libertário, pode tudo. Falar qualquer coisa, fala. Palavras não têm peso na ética libertária. Você não pode partir para a ação. Ação é outra coisa. Partir para a ação é outra história. Falar, você pode falar o que você quiser. Agora, isso daqui, o que você acha? Na sua visão, é muito ofensivo rasgar dinheiro para um argentino? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.